Gente, caminhando aqui pela CES, a gente encontra muita coisa legal, muita coisa diferente, mas também muita tranqueira. Eu me lembro que o Will no primeiro dia viu um anel aí, um Smart Ring, um I-Ring aí, e não deu muito certo, era meio esquisito. Mas eu tô vendo um ali, de uma empresa que se chama Mora, parece que é legal, vou dar uma olhadinha de perto, vamos dar uma olhadinha nele aqui, olha ali. Essa aqui é a Mora, tá vendo ali ó, Mora, e esse é o Smart Ring deles. É, acaba sendo um pouquinho grande ainda, né, porque eu acho que ainda a gente não consegue reduzir muito, mas esse já parece ser menor que aquele outro, e ele é mais bonito, né, tem a versão preta e a versão branca, e ele carrega por indução, você coloca na base, ele já carrega. Ele tem as funções de te notificar, ou seja, ele aqui no seu dedo, você pode receber notificações no Twitter, no Instagram, no Facebook, chamadas que você receber também, ele te avisa chamadas perdidas, e também mensagens de texto. Vamos dar uma olhadinha, olha só, o cara ele tá explicando aqui, esse aqui é o CEO aí da Mora, e aí você fica com ele aqui na mão, né, e pode passar aqui, ele também tem um touchscreen, então você pode ir passando aqui as informações. Olha aí, esse é o Mora Smart Ring, e ele, bom, é tudo um conceito, isso que vocês estão vendo aqui ainda é um protótipo, não pode nem colocar a mão, nem tá funcionando, essa empresa Mora faz outros produtos também, eu também quero mostrar outros produtos que eles fazem, olha só, esse produto aqui que é um smartwatch, mas pra mim tá mais cara de bracelete, dá uma olhada, é bem futurista, na verdade, outras empresas também fazem smartwatch, também fazem bracelete, eles fazem esse nessa versão prata e preto, e esse aqui, nessa versão preta, é quando você coloca no braço, fica, eu pus no braço, ficou meio feminino no meu braço, entendeu? Mas, essa preta no caso, essa prata já dá um ar meio futurista, ela se conecta via bluetooth também com o seu smartphone, e você pode ser notificado via som, ele é como se fosse um headset, aquele que você põe aqui no ouvido, você vai pôr no braço, então não é igual os outros portwatches que vão te notificar por texto aqui, não é igual o anel que eu mostrei agora, não, ele vai apenas marcar a hora aqui, e ele vai te notificar por som, e você pode conversar usando ele no braço, sem ter que pôr aqui na boca, você pode, por exemplo, estar aqui dirigindo o seu carro, e conversando com alguém, e ter um som, ele capta o som de longe. Vamos mostrar um outro produto aqui da Moura, que é essa, essa case aqui, que pode carregar o iPhone 6, no caso, o diferencial deles, tudo bem, é uma case bateria, é uma case bateria, essa case bateria, ela tem 4, essa que tem 2.400 mAh, essa daqui, que é do iPhone 6 Plus, né, ela tem 4.000 mAh, é grande pra caramba, eu tô derrubando a base aqui, opa, que maravilha, e olha só, eles tem versões assim, azul, por exemplo, tem rosa também, e tem também versões verde, preta, agora, uma coisa que eu achei bem legal aqui, que eu não tinha visto ainda, é um carregador por indução pra GoPro, eu tô usando uma GoPro agora, pra eu gravar esse vídeo, dá uma olhadinha nesse carregador, olha lá, você não precisa tirar da case, dessa case que eu tô usando agora, não precisa tirar, tá vendo aquele ali, ó, ele tem um furo, aquele branquinho, ele tem um furo, aquilo ali é uma bateria, é uma bateria externa, recarregar, você carrega ela, ela pode, você pode carregar o seu device através da porta USB que ela tem, mas ela tem esse diferencial de carregar a sua GoPro, ou seja, quando você compra o produto, vem com uma bateria deles, que trabalha com indução eletromagnética, e você tira a case, tira a case aqui da GoPro e coloca direto nessa bateria externa lá, você coloca, enfia ali naquele buraquinho, e você não precisa tirar a sua GoPro da case, pode carregar, numa boa, se você quiser tirar, e aí você facilita a sua vida, porque eu, por exemplo, tô usando muito a minha GoPro aqui, é uma correria, corre pra cá, corre pra lá, acabei de ter que carregar, então essa é a Moura com algumas novidades aí, vamos ver se esse Smart Ring pega, né? E pra saber mais sobre coisas malucas aqui da CS, fique ligado aqui no Lube Infinito, e muito obrigado a Huawei por nos trazer aqui pra Las Vegas, pra CS 2015, valeu!